Um levantamento realizado no Vale do Aço quer compreender a origem e o destino dos moradores da região. A pesquisa acontece por meio de uma integração entre a Agência de Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado. Iniciativa que vai trazer benefícios para a população. Ah, fiquei curioso. A Gisele tem uma reportagem aqui, né? Pode balançar. Ônibus, carro ou moto. Estes são os principais meios de transporte que levam uma pessoa de um local para o outro. Mas qual será a origem e o destino dessas pessoas? Eu venho de Belo Oriente, eu trabalho em Patinga, né? E já vou para o Belo Oriente. E esse percurso você faz praticamente de moto? De moto. Às vezes a gente pega um Uber, né? Mas sempre é de ônibus, a pé. Geralmente é ônibus. Hoje a senhora está no centro de Patinga e vai para onde? Santana do Paraíso. A senhora sempre já anda de outros tipos de veículos? Ando, mas para ir Patinga mesmo é ônibus. Uma pesquisa encomendada pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço quer entender de forma precisa a movimentação das pessoas nas cidades. O estudo começa este mês e vai ser concluído no fim do semestre. De acordo com o diretor-geral da instituição, o investimento é de aproximadamente 400 mil reais com recursos do governo de Minas. Para ele, o levantamento vai servir de instrumento para o planejamento do sistema de transporte coletivo na região. O Vale do Aço é uma região metropolitana desde 1998 e, na verdade, desde antes, desde a década de 70, 1978, o Vale do Aço já era estudado como um aglomerado urbano importante no estado de Minas Gerais. E desde então, dos anos 70, 80, 90, se passaram e a nossa região nunca teve uma pesquisa origem e destino. Então, compreender como os deslocamentos acontecem, de qual origem, para qual destino, em qual volume eles acontecem, é muito importante para podermos avaliar a qualidade do serviço público de transporte, por exemplo, das linhas intermunicipais, que são de responsabilidade do governo estadual, também das linhas municipais, que são de responsabilidade dos municípios, também as infraestruturas relacionadas a deslocamento, então, por exemplo, ruas, avenidas, etc. Então, compreender o volume, a origem, o destino de tudo que acontece de deslocamentos no Vale do Aço é muito importante. Nós estamos dando um pontapé inicial para aprofundar o debate sobre, principalmente, transporte coletivo e mobilidade no Vale do Aço. A pesquisa quer saber de onde vem e para onde vai a população do Vale do Aço. E é pelo sinal de celular que o estudo vai descobrir a forma como cada pessoa se desloca de um local para o outro. Essa pesquisa, como que ela pode ajudar dentro dessa discussão em torno da mobilidade urbana na região do Vale do Aço? De acordo com o João Luiz, o relatório vai apontar, por exemplo, qual foi o meio de transporte mais utilizado, o dia e o horário e ainda indicar a faixa etária, renda e o motivo do deslocamento, sem comprometer a lei de proteção de dados. De posse dessa informação, que nós vamos captar todo o volume de deslocamentos da região durante esses dois meses, vai ser possível rebater, por exemplo, sobre os itinerários dos ônibus, se o itinerário está respondendo, ele está realmente dentro do volume principal de deslocamento e o quadro de horário do sistema de transporte público. Então, vai ser possível verificar tudo isso e, com isso, inferir o percentual de pessoas que se deslocam por ônibus, que se deslocam por veículo privado ou outras formas aqui na região. É, estabelecer um perfil das pessoas, né? Isso é muito importante.